Olá gente, eu venho aqui com uma receita simples de detergente, eu tive uma ideia, eu sempre faço os meus sabões vendo e tiro essa rebarba aqui que eu acho que não fica legal. Então eu hoje vou fazer detergente dessa rebarba aqui e resolvi dar uma coloração com cascas de limão, não fiz um suco de limão, eu guardei, tive ideia ontem à noite e vou fazer. Não vou colocar o limão não, porque eu já percebi que quando eu coloco, até em detergente ou alguma outra coisa, se eu não usar logo, ele estraga. Então eu vou descascar, meu liquidificador está aqui, eu vou bater com bem pouca água, no máximo 100ml, a minha panelinha está aqui já para eu derreter, a minha panelinha que vocês conhecem, tá? Porque tem soda, então eu boto nela e a gente volta já já, tá bom assim? Ó, a gente resolvi colocar 200g de sabão, tá? O restante eu deixei aqui, ó. Só mesmo pra gente fazer um testezinho e ver se consegue fazer o que eu quero, tá certo assim? Vou derreter. Gente, as cascas dos limões, tá? Que eu acabei de descascar agora, vou bater com 100 a 150ml de água. Vamos lá, gente, de volta. Já derreti aqui na nossa panelinha a rebarba, né? Aqui eu chamo rebarba, não sei, né? A carioca chama rebarba do sabão que eu recorto, né? Parece até que tem uns pedaços ainda inteiros, mas tá tudo bem derretido e qualquer coisa é só a gente tá uma peneirada. Como eu sei que não vai caber aqui tudo, eu vou transferir pra cá, tá, gente? Rapidamente, não precisa se preocupar que não vai demorar. E o que acontece? Eu coloquei de 6 limões, tá? Casca de 6 limões. E eu falei pra vocês, devo colocar de 100 a 150ml. Tá aqui. E eu peneirei ainda, tá? Tá? Peneirei aqui, tá? O que sobrou. Só que deu mais. Eu vou colocar aos poucos. Só que antes de colocar isso aqui, eu quero esse meu sabão aqui, porque esse sabão aqui é do simples. Ele não leva nada, além de soda, óleo, é o do mais simples que eu faço pra vender na loja. Então aqui eu tenho 2 colheres de açúcar, tá? Eu posso colocar até 4, pra ele poder ficar glicerinado. Então tá aqui. Eu tinha que esquecer alguma coisa, né? Alguma coisa eu tinha que esquecer, né? E a minha colher de pau? Ah não, a minha colher de pau daqui. Então aqui agora, gente, eu não tenho colocado mais o bagaço, não tenho colocado mais o suco, porque eu fiz uma vez, então a gente tem que usar muito rapidamente, porque senão, gente, apodrece. Pode acreditar, eu não vou mentir pra vocês, apodrece. Se fizer, e não, tem o prazo de validade muito curto. Então eu vou colocando aqui, agora, pra gente dar uma corzinha, até a gente ver, ó, eu fiz essa quantidade, pra gente poder ver como é que a gente quer que fique, tá? Não coloquei água, cheiro de limão que tá gostoso aqui. Então aqui, gente, a gente fez um detergente de limão, porque o meu sabão, ele é totalmente neutro, tá? Da rebarba que eu cortei, vocês viram que ele é, ele é meio esbranquiçado, tá? Então é somente óleo, soda, então aqui é um detergente, eu coloquei a quantidade exatamente que eu falei, 150, e aqui, ó, se você quiser engrossar mais, o que que você tem que fazer? Você, ou acrescentar mais, você pode, derreter um pouquinho mais, né, o sabão, pega aqui, assim ó, ah, ficou raro, é, e derrete, ou você já sabe que, quando ele fica paradinho, ele vai ficar, ele engrossa, certo? Ele costuma engrossar. Então aqui tá o nosso, detergente, de limão, não é? Sem corante, só com as cascas do limão, ficou assim, parecendo até o amarelo, né? Mas eu não quero colocar corante não, tá? Eu deixei ele assim, ó, porque eu gosto, eu vou agora rapidamente, rápido, 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 colocar um pouquinho aqui, deixa eu só levantar a câmera um pouquinho pra vocês, pra vocês poderem ver melhor. Essa câmera aqui tá uma benção, vocês sabem, né? Que ela tá caindo, né? Quando eu vejo assim, ela já, bum, tá no chão. Olha a espessura, gente. Olha a espessura disso. Que gostoso. Enchi até muito, né? Tem mais um aqui, vou encher logo. Ai, gente, minha mãe achou de cantar logo agora. 70 anos, tá cantando lá embaixo, que dá pra ver aqui, vocês me perdoem, vocês ouviram uma cantoria aí, no fundo do áudio do vídeo, é minha mãe cantando lá embaixo. Adorando a Deus. Então, a gente pode colocar assim. Isso aqui, sobrou, mas eu, o que eu vou fazer? Eu vou derreter, vou fazer mais, e vou botar pra vender lá na loja. Vou botar o prazo de validade, claro, com certeza, estarei colocando o prazo de validade, direitinho. Ainda tá morninha ainda. Ainda tá morninha. E agora, eu vou fazer um pequeno teste com vocês, tá? Não vou usar esponja não, tá, gente? Vou botar água aqui dentro desse potezinho. Não sei se tá tampando a visão de vocês. Ó, nós temos aqui, o que nós sujamos. Ó. Porque tem gente que também usa detergente pra poder lavar, né? Então, tem aqui o paninho, eu vou colocar aqui, ó, no paninho mesmo. Ó, olha a espessura dele. a gente, olha o barulhinho dele. Olha o barulhinho dele. Então, gente, o nosso detergente, ó, espuma, espuma, tá? Então, procurei fazer tudo mais rápido. Tá com cheiro maravilhoso de limão. E aquele sumo ali que sobrou, eu vou fazer mais. Eu não sou boba, eu não vou jogar fora, né? Então, tá aqui, gente, olha. É porque não dá pra vocês sentirem o cheiro. Que delícia. Então, ficou aqui. Vou tirar uma foto. E vou mandar agora um beijo bem gostoso pra todos vocês que mandam mensagens de carinho, de conforto, de consolo, de encorajamento. Vocês que me criticam, vocês que assistem meu canal, vocês que passam por ele, tá? Eu quero agradecer a todos vocês, que vocês sejam abençoados. Tá bom assim? A cada dia mais que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. E nunca esqueça. A sementinha eu sempre vou vou deixar, vou lançar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais ele fará. Tá bom assim? Um beijo enorme pra vocês, ó. Beijão. Tchau. 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 Tchau.